Ela ligou terminar, mudou entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, coros pela janela E me pendeu pra entender, cara do amor Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de uma alguém Que eu tanto amei Que ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Equipe Os... Os mantelados Os mantelados Piju Piju Ai meu zé Essa rapaz era o recantar e tomar cana comigo assim, vamos embora Vamos relembrar Em vez de você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Vamos pegar o primeiro almeão Vamos pegar o primeiro almeão Vamos deixando a felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim 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 Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa subgratidade Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa subgratidade Por que não anda logo me prender Uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que vem Bancadas de amor não doem Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que vem Bancadas de amor não doem Seja lá o que Deus quiser Quem sabe canta Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra Uma surra de amor Ó Juscelino, bonitão! Juscelino, lançando moda! Meu compadre Zé! Eu não consigo entender Que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gacinha doce Que eu sempre quis Raças e Deus Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar E aí Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eita, tem bubom da bexiga E é um bar de chá Eita, tem bubom da bexiga 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 Abraço a nossa amiga Eita, tem bubom da bexiga 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 Não sei por que você me disse adeus Eita, tem bubom da bexiga 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 Então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixa entrar tudo outra vez Te amar foi um erro Foi um erro te amar Espanha, Carlinho Mas eu me erro outra vez Se acaso precisar Renatinha Você não me arrependo, galeiga gostosa Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Rafa Cibias E joga as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está como outro Cigana Pode me ajudar E joga as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está como outro Cigana Se ela está como outro Cigana Pode me ajudar E manda este homem embora E mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Com certeza este homem Rafa Cibias Não merece os seus carinhos O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Chegou o dono do Calvário agora Oh Tânia Oh Tânia Tânia Meu grande amor Oh Tânia Sem você Eu nada sou Carlinhos Oh Tânia Tânia Meu grande amor Oh Tânia Sem você Eu nada sou É pra raspar o resto do táxi O menino Ora aí, velho Aquela braça Rafa Cibias Amar seus defeitos É minha virtude E eu mudo de casa Caso você mude Rimel não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem pedir os cabelos Você faz moda Sem seguir com Deus Tantas pulseiras E brincos Pra quê? Você usa a jóia Se a jóia é você E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Não me apaixonar Não me apaixonar Eu vou até amanhã De manhã Quem tá apaixonado Chupa na língua Chupa na língua Que é gostoso Você me pediu Pra te esquecer Só agora Disse a mim Nosso amor Chegou ao fim Não Eu não consigo Acreditar Que você Só me enganou Me enganou Demais Rafa C.Veas Não me amor Como eu te amei Esquece por favor Não dá mais Pra voltar atrás Cansei de sofrer Por você Não te quero Pelo teu Dizendo assim E me disse Que era o fim Na hora de ser feliz Não te quero Não te quero Quero Não te quero Você me pediu Pra te esquecer Só agora Não te esquecer Não te esquecer Não te esquecer Não te esquecer Você mais feliz Já te esquecer Você mais feliz Você mais feliz Já te esquecer Não 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 fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu beijinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu amigo O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu maninha O meu coração Bota aparecendo ali Não me julgue Apenas com sua imaginação Apenas com sua imaginação É só teu maninha O meu coração Tá lindo Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você É só teu maninha Apenas com sua imaginação É só teu maninha O meu coração É só teu maninha É só teu maninha Vivi todas pra poder ligar Perdi o grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Alô, Petrolândia Alô, Petrolândia Alô, meu Pernambuco querido Vamos dançar, porra? Tá com o Paulo e o Neymar Passa-se Deus Aê, que eu quero ver a rapazeira Sérgio já E se balançando Eu vou fazer a burlada Aê, que eu quero ver a rapazeira E se balançando Vou no celular Falando de um mar Eu vivi todas pra poder ligar Perdi o grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Mas a mão pra porta Nem tem sem dotar Então só tem um jeito Dela me escutar E vai louco por Me diz que eu estou Completamente apaixonado Tô liguei, amor Liga, por favor Fala e no ar Não sei o que vencerá Que tem um cara aqui Tô saudade dela Cheio de desejo E diz pra ela Petrolândia Que eu só quero Mais um beijo Eu quero ver a rapazira Eu quero ver a rapazira Eu quero ver a rapazira E eu quero ver a rapazira A senhora Tô no celular falando de um bar Amigo, não lutou ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas é uma pra porta, nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vamos lá! Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Tô saudades dela cheio de desejo E diz pra ela, pedroida, que eu só quero mais um beijo Tô saudades dela Tô saudades dela Tô saudades dela Chegou a hora de cochilar no vídeo de uma nega boa aí, menino Raça de Deus Eu poderia te enganar Vem te Vem te que esqueci Mas na verdade é que eu vou a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Volcamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás Eu poderia te enganar Mentir Fingir 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 Que esqueci Mas na verdade é que eu vou a sonhar Sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Volcamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo E sabe que anda Volta O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E aí? A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Quem ama a mulher casada É um sofredor suspeito E eu digo porque tem uma Que tá morando em meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E aí? Rafa C.B.S. Devido ela ser casada Eu quero tê-la, não posso Se ela ficasse viúva Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso E o céu também era nosso Viver cuidando dela Viver cuidando dela Chamava de meu tesão Vivia passando a mão Nem mosca após alvanel O coração é nosso Ô, mudar! Ei, compara, Izan Não decorda não Senão vou até amanhã de manhã Tem um negócio desse Rafa Cidete 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto